Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão Fiquei só, dê na ponta do pau, não só dá pica de jeito nenhum Pra novinha não tá soltada, ela vai, vai Fiquei só, dê na ponta do pau, não só dá pica de jeito nenhum Pra novinha não tá soltada, ela vai, 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 vai Aí na moral, mais uma do loiro, do loiro Produções Fiquei só, dê na ponta do pau, não só dá pica de jeito nenhum Pra novinha não tá soltada, ela vai, Fiquei só, dê na ponta do pau, não só dá pica de jeito nenhum Dança, 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 na frente do penal Dança na onda da macoé, dança na onda da loco, dança na onda da macoé Dança, dança mulher Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mar Chupa essa porra, sem parar Chupa essa porra, sem parar Mas se lambuza toda, bota o pau na boca, chupa, 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 garota Pensa dos Jardim Toca Zach Fiquei que sozado, dê na ponta do pau, não só dá pica de jeito nenhum Pra novinha ela tá assultada vá pai, pai struckid, solada na porta do pau, não sou na pica de jeito nenhum. Pra Lovinha ela tá assultada vá pai, 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 pai. Trava Clam no-cucou. Trava que clã no cocô Freguei solda na ponta do pau Não sai na pica desse jeito nenhum Uma novinha tá soltada, ela vai Trava que clã no cocô Dança, 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 dança Na frente do penal Dança na onda da macoia Dança na onda da lapa Dança na onda da macoia Dança, dança Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra, sem parar Chupa essa porra, sem parar Vai se lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, 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 chupa garota